Yoko Ono foi a culpada pelo fim dos Beatles? Não há dúvidas de que Yoko foi o grande amor da vida de John Lennon. Mas ela não conquistou a legião de fãs da banda, que é a culpa até hoje pela separação dos músicos. Os Beatles se separaram oficialmente em abril de 1970. Desde então, passaram-se 51 anos, mas vários fãs ainda não se conformam com o fim do grupo. E pra eles, existe uma pivô da separação, Yoko Ono. Essa teoria é muito forte entre os fiéis seguidores da banda. Para muitos, o relacionamento deles atrapalhou o convívio dos músicos. É verdade que John fazia questão de levar a parceira para todos os ensaios e gravações. E essa união, vista como excessiva até pelos membros da banda, fez com que Yoko fosse apontada como culpada pela fragmentação dos integrantes. Antes de morrer, George Harrison disse que o grupo já enfrentava problemas pessoais antes da chegada de Yoko na vida de John. Só que ela contribuiu um pouco para alguns desentendimentos. Seria injusto colocar em Yoko Ono toda a culpa por nossa separação, porque àquela altura já estávamos todos cheios, mas talvez ela tenha sido a catalisadora. John foi o primeiro a deixar os Beatles. Ele fez isso meses após se casar com Yoko. Mas, na opinião de Paul McCartney, ela não teve culpa. A própria Yoko já confirmou as falas de George e Paul. A artista plástica concorda que ela e John apenas aceleraram o processo. Eles estavam juntos, e era um grande grupo. E eu acho que os Beatles ainda são grandes. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam chegando a um ponto em que todos eles queriam ser independentes. Então, foi um processo natural. E talvez nós fomos os católicos. O fato é que, mesmo se John Lennon não tivesse saído dos Beatles, o grupo ficaria sem ele dez anos depois, já que em 1980, o cantor foi morto a tiros por um fã. A tragédia aconteceu quase em frente ao edifício Dakota, onde ele morava com Yoko e o filho do casal, Sean Lennon. Desde então, passaram-se 40 anos. Yoko nunca mais se casou. Ela ficou viúva aos 48 anos. Hoje, aos 88, se aposentou dos negócios da família, que é tocado por Sean. Além disso, a artista também está mais reclusa em seu apartamento. Ela ainda mora no edifício Dakota. E John se mantém vivo em seu coração e memória. O que acha da história de amor de Yoko e John Lennon? Acha que ela foi a culpada pelo fim dos Beatles? E aí Obrigado.